Foram 24 os jogadores que subiram ao relevado esta manhã no Olival. Tal como aconteceu no treino de ontem, o treinador do Futebol Clube do Porto, Paulo Fonseca, contou com Miquel e Quinones, jogadores da equipa B, que se juntaram aos 22 jogadores disponíveis do plantel principal. Do principal grupo dos jogadores do Futebol Clube do Porto, não estiveram presentes Cadu a treinar com a equipa B, e ainda Ismailov e Fuchile, ausentes com a devida autorização do clube azul e branco. Os homens que subiram ao relevado foram vistos de perto pelo presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, ele que viu Gilás treinar juntamente com o restante plantel. O argelino está a terminar a fase de recuperação para poder ser opção para o jogo de sábado, frente ao Sporting Clube de Braga. No treino esteve também Fernando, já recuperado de lesão. O jogador brasileiro ficou ontem a saber que está entre os 30 nomeados para o prémio Samba de Ouro, este prémio que distingue o melhor jogador brasileiro a atuar na Europa. O Porto volta a treinar amanhã para preparar o jogo do próximo sábado, frente ao Sporting de Braga. O treino desta quinta-feira terá 15 minutos abertos à comunicação social.